Ainda em Lavras, a funcionária de uma casa de acolhimento foi afastada do trabalho depois que vizinhos do local fizeram imagens de uma suposta agressão contra uma adolescente. A cena foi flagrada por uma moradora da região. Veja que um homem está na entrada, perto da escada, quando tudo acontece. O homem fica mexendo no celular e pela janela dá para ver parte das agressões. Repare que a mulher trabalha no local, se aproxima da adolescente e parece que na sequência ela torce o braço da menor que tem 15 anos. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez e os gritos chamam a atenção. A polícia civil abriu um inquérito para apurar o caso. De acordo com a polícia, a vítima tem transtornos mentais. A unidade acolhe crianças e adolescentes que, por determinação da justiça, foram retiradas das famílias por questões de vulnerabilidade social. A prefeitura também abriu um processo administrativo interno. A administração informou que a abordagem aconteceu em um momento de contenção, pois a menor apresentava riscos para as nove crianças acolhidas. E também para os funcionários da unidade. De acordo com a prefeitura, foi feito o exame de corpo de delito na vítima, que não consta a agressão. Ainda, segundo a prefeitura, a funcionária que aparece nas imagens foi afastada. E até que tudo se resolva, a adolescente deve receber um atendimento especializado.